Por acaso, você viu alguma criatura com uma coisa brilhante passando por aqui? Segura aí! O bafo dele é muito vendido, não dá nem pra pensar. Mas não tem como a gente ouvir daqui. E agora? Aham! Acho que eu tenho a solução perfeita. Um velho truque de beleza dos unicórnios. Será que você poderia nos trazer algumas nuvens, querida? Tá bom, isso eu posso fazer. Oh, que lindinha! Com licença, meu senhor. Eu trouxe uma guloseima especial em troca de uma informação. O que é? É uma iguaria mágica dos unicórnios chamada efervescência. É atual muito chique. Desculpa! Desculpa! Bom, proveito! Minha boca! Fresca e amentolada! Ai, ótimo! Agora, pra que lado aquela coisa brilhante foi? Lá pra cima! Ai, obrigada! Bom, tá esperando o quê? Pode ir. Vou ir até lá e traga o amuleto. Ah, nós estamos fazendo isso juntas. Esqueceu? Mas como? Olha, foi mal, mas eu não ia te deixar pra trás naquele pântano. Valeu. Ai, ai, talvez a chave pra abrir essa coisa esteja nessas inscrições. Ou talvez a chave esteja bem aqui. Não consegui decidir entre a bota e os saltos e comprei os dois. Saltos altos podem fazer isso. E você disse que eram inúteis. Ai, eu não devia ter dito aquilo e nem zombado das coisas que você gosta. Algumas delas são até bacaninhas. Eu... também devo desculpas. Bola ao balde pode não ser a minha praia. Mas eu sei que te deixa feliz e você é muito boa nisso. Eu nunca devia ter tratado os seus interesses como se valessem menos que os meus. Então... quer dizer que ainda somos amigas? Eu gostaria muito que sim. Agora vamos encontrar o amuleto. Isso! Peraí! Esse túnel leva... à escola? Uma passagem secreta! Irado! Peraí, é o Spike! Você roubou o amuleto da Aurora? Não exatamente. Quer dizer que foi só uma armação pra nos reaproximar? Desculpa por interferir, mas vocês duas... A gente... precisava. Então, mesmo as duas não gostando das mesmas coisas, vocês são amigas de novo? Sempre. Eu acho que só precisávamos de um pequeno lembrete. É, a gente não tem que adorar as mesmas coisas pra se divertir. Quer dizer, imagina como seria. Seria uma chatice. Quando damos aos outros uma chance de conhecer as coisas de que gostamos, pode ser uma surpresa maravilhosa. Ai, pena que perdemos o dia de diversão. Nós ainda temos um tempinho. Você quer dar um pulo na loja? Eu preciso de ajuda pra escolher um novo equipamento de bola ou ponte. Precisa? Mas... só se me ajudar a escolher algumas roupas de torcida, pra eu torcer pela minha jogadora favorita debaixo de um chapéu maravilhoso. Ah, tá bom. Vamos lá agora. Ai, querida amiga. Viram? Bons amigos sempre resolvem as diferenças. Mesmo que precisem de uma ajudinha. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.